Simpatia da Cigana Malvina pra você conseguir oito bons amigos, quatro mulheres e quatro homens. Isto, o equilíbrio. E o infinito, porque o oito é o infinito. Você vai dar para a Cigana Malvina flores, tá bem? De preferência, flores vermelha ou rosa, que ela adora. Dá um vaso de flores pra ela, tá bem? Ela precisa desse vaso de flores pra que ela possa perfumar mais a sua vida. Porque ela trabalha com o quimio espiritual. Então, não deixa de dar as flores, tá bom? Aí você vai dar um vaso de flores pra ela, vai colocar no centro da mesa. E vai comprar esses conezinhos de aniversário, de preferência na cor vermelha, tá bom? Do amor. Geralmente, vem oito já. Geralmente é assim. Aí você vai começar a escrever. Universo querido, traga pra mim meu amigo número um homem. Põe debaixo do primeiro cone. Depois. Universo querido, traga um amigo número dois. Homem, tá? Três, quatro. E sucessivamente, tá bom? Aí depois você vai escrever. Universo querido, traga pra mim uma amiga. Mulher. Número um. Depois. Universo querido, traga pra mim uma amiga. Número dois. Mulher. Número três. Mulher. Número quatro. Mulher. Isso. Aí você vai deixar essas flores dedicadas à cigana malvina e os cone por sete dias. Que ela vai ajudá-lo a atrair oito bons amigos pra sua vida. É porque as pessoas estão precisando muito de boas amizades. Não essas amizades que vampiriza, só quer aproveitar. Mas amigos que acrescentem na sua vida. Se vai sair, divide a despesa. Se vai na sua casa, leva alguma coisa. Assim, amigo de verdade. Amizade, não exploradores, sugadores, suga-suga, vampirizadores. Então, para você atrair oito bons amigos. Bons, mas bons mesmo, viu gente? Amizade é uma coisa muito especial. Às vezes, gente, amizade é até melhor do que um relacionamento que está deteriorado. É, porque amigo não tem cobrança, entendeu? Amigo compreende, amigo ouve. Que Deus te abençoe, tá? E olha, muito obrigada, viu? Por tudo. Por você curtir, compartilhar e se inscrever. Faça essa simpatia maravilhosa. Espetacular a cigana movida.